Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, como vocês viram de vídeo de ontem, né galera? Aprendi a Bomba Óleo rapidamente, aprendi também uma SMG, né galera? E agora a gente tá cheio de vizinhos aqui, né troca? O servidor acabou de começar, então já estamos com bastante vizinho, né bem? A gente não pode deixar com vizinho aqui, né galera? Tem que raidar logo, antes que eles upem pra ferro, né troca? O Poupa Ferro aí são 100 em Bomba Óleo, né galera? E a chance de você tomar o famoso Counter Raid, perder todo o seu loot, é muito grande. E de novo esses S, não sei o que aí, galera. Se eu não me engano, esses caras eram os Hacker que estavam jogando, outro servidor do Hacker. Não, é isso. É, Hacker, né galera? Eu vou falar Hacker. Que era daquele outro servidor lá, galera, que raidaram os caras da medalha. Ou pode ser outros também, né? Não dá pra saber, galera. Eles não estão em servidor, esses daqui, já olhei no repórter, já olhei a conta deles. Ah, bamba! Beleza, vai, 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 vamos, vamos. Beleza? Ah, bamba! Dá que explode! Eita, não! Esse foi o corpo do Platinum que voou. É o corpo, né? Que a alma ficou. Quer dizer, só foi o corpo, a alma, né galera? Que o corpo ficou. Ó, o corpo dele tá aí, ó. Acho que é outro. Vou dar a volta na cama. Que é o luxo do Gabriel. Vou dar a volta aqui pra perto. Ó, o corpo dele aí, ó. A alma já foi. E esse aqui vai pra praia, já já também, ó. Eita, né? Tão luz na mochila, ó. Aí, a base deles, ó. Essa não sei o que aí. Boa, bastante luz no gabinete. Poxa, mas tinha, eu achei que tinha mais coisa, viu, tropa? Bom, deve levar uma paulada na boca também, ó. Eu acho que ele gostou dessas pauladas aí, viu, tropa? Não sei não, viu? Eu acho que é. Ó, o cartãozinho azul. Filha da mãe, ele fez cartão aqui? Não, em frente não, galera. Eu tô marcando a sala. Só eu tô fazendo a sala verde ali. Não tem lógica, não dá não. Tentei na área. Nossa, isso é uma só precariada. Vou tirar assim, depois eu volto a torturar. Vou levar esse aqui, depois eu volto aqui buscar. Buscar não, eu volto a turar aqui dali, né, galera. É, pra pegar a pano, essas coisas, hein. Acelera, velho. Bom, galera, eu voltei aqui agora. Ó, o lag, olha isso. Meu Deus, galera. Por que que não arruma esse jogo, né, tropa? O que que custa, meu Deus do céu? Não dá não, tropa, não tem lógica. Beleza. Vamos sair de baixo aqui agora, né? É isso aí, vambora, velho. Vamos raidar o outro ali agora. Aí, tropa, tem um outro vizinho nosso aqui também, ó. Eu acho que tinha alguém fazendo... Eu acho não, né? Tem alguém fazendo o muro em volta da base dele aqui, ó. Eu vou raidar tanto o gabinete do cara que fez o muro, quanto a base dele mesmo, né? Então, vamos lá, galera. Acelera, velho. Ah, ele puxou a fundação lá, ó. O cara ia fazer o muro mesmo, tropa. Mas que é um fato, latinha. Entrou no servidor, faz a base, já coloca o gabinete em volta, pra gente. Ou então, você constrói a base perto de algum monumento do jogo que não dá pra construir. Aí, você faz a sua base, o cara vai querer fazer muro. Quando chega perto desse monumento, vai aparecer lá pra ele. Não pode construir no local atual. Aí, o cara não vai conseguir fazer o muro. Ó, aqui tem na... Acho que é três... Duas portas só, galera, pelo jeito. Seis bomba óleo, coisa rápida. É, seis bomba óleo. O cara ia dormir aqui dentro também. Ah, é fácil, mas já ia dar esse kit, tropa. Aí, ó. Uma porta aqui, e a outra aqui, ó. Só que talvez você não tenha porta de ferro, né? Beleza? Ah, bambu! Lembrando também pra nós, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixe o seu like. Ah, bambu! Falei, vai explodir! Não quis escutar? Opa, opa! Acelera! Ah, tá. Achei que era o carinha me atirando de 12. Feito, pronto. Me lasquei. É, me lasquei de qualquer jeito, né? Porque não tem loot aqui. Bom, pelo menos não vou ter vizinho, né, galera? É o que é o mais importante, né? Nossa, fora queimando ferro. Cara, nem pra farmar ferro, meu Deus do céu. Nem pra isso o cara serve. Ó, o problema é que vai pegar do outro gabinete lá, né, mesmo. O cara que fez o muro. Vai puxar o... Ai, não quebrou, não? Bom, pelo menos aqui acabou o combustível, né? Ah, não quebrou o gabinete, não, ó. Eu não vou nem quebrar agora também, não, galera. Vai puxar o gabinete do outro lá, que fez o muro. Vou dar separado nas coisas. Tava aquelas coisas na mochila aqui de triturar lá, ó. Não levei pra triturar ainda até agora. O que tem aqui? Opa, ferro. Aí, ó, tinha ferro. Por que que eu não coloco nas forças? Eu não entendo se esplatino, não. Esses esplatino não entende, galera. Que questão de 20 minutos você já tá no servidor raidando. Uma hora, eu já raidei duas ou três bases, galera. Essas bases de madeira e pedra, assim, ó. Início do servidor. É muito rápido. E outra, se deixar a base, se upar um cadar inicio daqui de ferro. Encher de baú dentro, eu vou raidar. Não quero nem saber se tem loot ou não. Ainda mais se estiver perto da minha base, né? Mas aí que é o raido mesmo. E raido com gosto. Vamos levar esse loot, galera. Depois eu vou voltar aqui pra raidar esse negócio, ó. Ah, mano! Tá aqui esprobe, né? Quatro bomba, óleo. Beleza, quebrou-se. Ó. Fabricando o gabinete aqui ainda. Acho que aqui não vai ter loot, não. É só o loot do gabinete mesmo. Então, os caras fazem o muro assim, galera. A melhor estratégia que você tem é pra mudar a base de lugar. E vem aqui e quebra o seu gabinete. Quebra o gabinete e vai puxar pro gabinete do cara. E aí o gabinete dele quebra rapidinho. Eu vou pegar só pra triturar mesmo, como eu tinha falado. Aproveitar e misturar junto com as outras coisas que eu ia triturar também. Nada a outra base, a primeira. Não vou nem limpar na situação que tudo, não, galera. Não tem nem pra que eu fazer isso. Não, só o limpar assim, não. Ai, caramba. Eu limpar aquela outra ali também. Vou deixar quieto. Aí, galera. O hack tá desconectado aqui dentro, ó. Eu acho que isso aqui não é hack, não, galera. Vai ser aqueles negócios de data lá que eu falei pra vocês. Eu vou falar hack, né, galera. Porque você atravessa as coisas. Olha o cara onde tá aqui, ó. Tá no limpo do jogo. Tá debaixo da build, né. Então, é hack do mesmo jeito. Vou titular logo essas coisas aqui rapidinho. Ele deve tá com luz, galera. Fiquei esperando lá ver se ele ia deslogar logo. Acabei esquecendo de olhar. Aí, galera. Tem uma outra base aqui. Vamos raidar também, ó. Essa tá de estilo, troco. Mas acho que vai dar pra raidar. Que essa parede aqui ia dar de frente com a porta principal onde tá o gabinete. Se eles abrirem a porta, eu já coloco logo as duas bomba-olho, né, troco? Beleza, vai. Ó o Platina aqui, ó. Libera a dano, libera a dano, libera a dano, Platina. Morre. Libera a dano, não rouca a bosta. Platina respeitou, ó, pra bem. Ih, Platina, agora dá a liberação. Ai, ai. Abre a porta aqui, vai. Morre logo, Platina. Pronto, só abre a porta agora. Não, Platina. Nasce lá dentro. Abre a porta. Vou quebrar essas camas aqui, daí ele vai ser obrigado a nascer lá fora. Abre lá dentro. Opa, ó, já apagou o loot. Já apagou o raid, quer dizer, né? Só tem que abrir o gabinete agora, abrir a porta do gabinete. Dou a cama aí pra China. Coloca uma cama aí dentro do gabinete pra mim e dou a cama aí. E deixa tudo bom, ó, olha aí no baúzinho rapidinho. Só pra fazer uma... Uma... Uma visita pra você. Opa, é, tem bastante baú, tropa. Opa, opa. Vai se frutar, mãe. Libera, libera a dano, não rouca bosta. Isso, isso. Vai abrir, não, boa. Muito obrigado. Valeu, todo mundo junto a nós. Muito obrigado, Pratina. Uma vez que... Boa, Pratina. Boa. Eu falei que eles iam abrir a porta, galera. Eu falei. Mas o Pratina favorou, tropa. Com 12 bombolas eu raidei a base do Pratina, meu Deus do céu. Isso, base de estilo, galera. Eu falo, Pratina. Usa a cabeça, Pratina. Dá liberação. Vai farmar, pran. Dá liberação. Deixa o loot aqui dentro. Olha o tanto de loot, tropa. Pagou o raio umas 10 vezes. Meu Deus do céu, galera. Eu vou ir lá na base, depois eu volto que buscar o resto. Eu tenho as pedras pra pegar, ó. Vou lá na base levar isso tudo, depois eu volto que não só foi o pai e pegar as pedras. Vamos embora. Tem outra parte pra mim pra olhar. Aí, galera. Já voltei aqui pra pegar as coisas. Deixa eu pegar só as pedras aqui mesmo que tá no chão. Tá, já peguei, né? Tá aqui o chão, hein? Tá aqui, ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Essa pedra nem precisa levar, galera. Minha base tá fundo de pedra. Tá de ferro, já, até, na verdade. Não sei nem se eu vou fazer jarvão, que eu tô desanimado desse jogo aqui, tropa. Tanto de hack aí, desses negócios de data agora também. De jogo até agora não faz nada. Até agora todo mundo que reportei isso daí, ninguém tomou banto, tropa. Aí desanima bastante, né? Mas vamos lá, galera. Vamos tentar jogar esse jogador aqui até o final. Esse aqui é um jogador blood. Ó, tem uns caras aqui no recorte, ó. Por que você tem que é? Tá, parece um trocantilho aqui embaixo, ó. Coloca a linha correndo. Olha pra aqui. Ah, galera. Eu acho que é um cara de hack, ó. Ah, mas não é possível. Tá aqui embaixo, tem que tirar as coisas. Não, não é possível aí que é hack. Vou perder mais uma SMG. Já perdi duas SMG pra esses caras aqui. Sai, bug infeliz. Olha isso. Cadê o cara, tropa? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu sei que ele tá aqui. Vou tentar correr pra cá. Acho que vai adiantar muita coisa não, viu? Pior que ele tá me vendo, né, galera. Pra mim, igual eu tô falando pra vocês, tropa. Pra mim, eu tô dentro do barraquinho aqui. Eu tô dentro da caixa. Dentro da casa, né? Só que pra ele eu tô num limpo. Tô num aberto. É, vamos embora. Vamos levar esse pedido pra base. Vamos lá, galera. Os caras correm atrás de mim, ó. Meu Deus do céu. Acelera, bem. Acelera, acelera, acelera. Acelera, bem. Ó, vou esperar o cara chegar aqui. Ele não sabe que eu tô armado, ó. Oi, Patinha. Surpresa. Ah, o desgramado. Infeliz. A liberada, a liberada. Ruxa aqui, vem. Vem, seu bossa. Ruxa aqui, você não é o bãozão. Tem nada, mochila. Eu vou ruxar nesse carro. Aí não morre, não, é? Ah, mas também com esse leg aqui que ele vai morrer, né? Vou ruxar nele, não. Vai morrer igual o bossa na USB. Isso, vai. Tomou 22 na festa. 3 de 2, eu só vou tomar a distância. Eu vou ruxar pra mostrar tanto que ele é boot. E aqui, Patinha, vem. Então, liberadamos igual o bossa. É dentro, Patinha. Você não era o bãozão? Tinha que isso fosse melhor pro genóvis. Ih, caramba. Libera, libera, libera. Socorro. Vai, vai, vai. Vai, planejador. Vai, planejador. Vamos. Dizera, nem o planejador não usa. Eita, nós. Primeira, três, galera. Minha, tem jeito, não. Eita, nós, galera. Olha lá. Chegou o straight, me matou. E depois chegou mais gente. Estão trocando de igual os loucos ali, ó. Olha, cadê os caras? Nossa, já pegaram tudo. Filha da mãe, nem pra deixar um SMG pra trás. Ative.